Eu agradeci a Jesus o que fez por mim, sei que eu mereci. Vem provar o seu amor sem fim, as vozes de um milhão de anjos. Não morreria mais testar, a lalte de um que vibra em meu ser. Vosso vivo a ti. A Deus seja glória. A Deus seja glória. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos. E quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja glória pelo que fez por mim. Amém.